Mais um jogo e mais uma desilusão. Infelizmente, isto é o Benfica neste momento. Confesso que não há palavras para descrever a situação em que o Benfica se encontra. Eu estive aqui cerca de 30 minutos a olhar para o computador, a pensar naquilo que ia dizer. Completamente triste, desolado com mais uma derrota. Mas não só a derrota, é a situação em que o clube se encontra que, de facto, é bastante preocupante. Eu ontem perdi completamente a cabeça na live. Estou completamente frustrado, chateado com toda esta situação. São muitos pontos perdidos, são demasiadas desilusões. São jogos em que o Benfica simplesmente parece não aparecer em campo. E é, de facto, muito triste, neste momento, estar a assistir a esta situação no clube. Eu já sou velho o suficiente para ter acompanhado um bocadinho daquilo que foi o Vietnã no Benfica. Ainda era bastante jovem para perceber as verdadeiras dificuldades que o clube estava a passar. Mas estava-se numa situação complicada. Está-se, novamente, numa situação bastante difícil. E é preciso reagir e voltar ao trilho do sucesso. Há uma inércia e apatia gritante no seio do Benfica. É, de facto, desolador. E isso reparou-se bastante bem na questão do mercado de inverno. Onde acabámos por ver os nossos adversários, o Porto e o Sporting, reforçarem-se. E nós ficámos completamente na nossa, sem contratar ninguém. Sem tentar melhorar um plantel que está completamente desequilibrado. E isso não pode acontecer. Temos que procurar, pelo menos, melhorar. Pelo menos tentar fazer algo. E, sinceramente, isso não aconteceu em Janeiro. E é mais uma oportunidade que nós tivemos de procurar melhorar alguma coisa que eu acho que foi desperdiçada. Tivemos um mês para trabalhar. E acho que não foi feito o suficiente para tirar os jogadores em excesso e ir buscar alguns jogadores que pudessem ajudar a sair desta situação que está muito complicada. Estamos cada vez mais a cavar um buraco sem fim. E, em vez de alguém agarrar uma corda e começar a se subir deste buraco, não, parece que estamos a cavar ainda mais para nos afundarmos. Não faz absolutamente sentido nenhum. Se é certo que o Benfica tem algumas razões de queixa de arbitragem, houve aqui erros muito graves neste jogo com o Geo Vicente. Isso não pode ser dado como desculpa. Não pega, malta. É que o Benfica, com ou sem erros de arbitragem, tem de ganhar o Geo Vicente. É verdade que os gelistas fizeram um bom jogo. É verdade que eles são a sensação do campeonato. Mas o Sport Lisboa e o Benfica tem de ser muito mais do que está a demonstrar nos últimos jogos. Tem de conseguir apresentar o melhor nível de jogo. Tem de conseguir construir jogadas, coisa que não está a fazer. Não se consegue fazer um passo em condições. Não se consegue fazer um cruzamento em condições. Não se consegue fazer uma finalização em condições. Isto não pode continuar. Tem de haver aqui uma melhoria muito rápida. Porque parece que a equipa não treina em condições. Nelson Veríssimo, que acaba por não ser um dos grandes culpados desta situação. Acaba por herdar aqui uma equipa descrente, sem confiança, com pouco moral. Mas também tem cometido aqui alguns erros gritantes. A equipa neste momento está a jogar bem pior do que estava. E além disso, também há aqui escolhas que não se percebem. Se a aposta de André Almeida nesta temporada com Jorge o escorreu mal, porque é que insiste novamente em apostar em André Almeida para a equipa titular? Não faz sentido. Qual é que é a necessidade de colocar Diogo Gonçalves a extremo, quando já se percebeu que ele rende melhor ao lateral? Há aqui algumas escolhas que eu não consigo perceber de Nelson Veríssimo. De facto, ele tem apostado em alguns jovens jogadores e dou-lhe esse mérito. E é por aí que nós temos que ir, mas temos que jogar muito mais. Até agora, com o Nelson Veríssimo no comando técnico da equipa, já são três derrotas, dois empates e apenas duas vitórias. É um saldo francamente negativo. E é assim, mais uma vez digo que ele não é o principal culpado, mas neste momento também começa a aparecer que não vai ser a solução para que esta situação se resolva. Se vocês me perguntam, é com mudanças de treinador que nós vamos resolver isto? Não, malta. É preciso mais do que isso. É preciso mudanças da estrutura, da equipa técnica e dos jogadores. Aquilo que me deixa mais angustiado e triste é que, em janeiro, a maior parte dos benfiquistas já tinham percebido que este não era o caminho certo, que as coisas não estavam a funcionar. Mas parece que lá dentro ainda havia esperança que estávamos aí no rumo certo. Deixa-me angustiado esta situação, malta. Acho que faz falta ao Benfica um abanão, uma alteração de paradigma e é preciso fazer uma revolução em quase todos os setores, porque não é só no futebol que as coisas não estão a correr bem, é também na grande parte das modalidades. E, de facto, aquilo que todas as pessoas que estão ligadas ao Benfica, sejam elas dirigentes, treinadores ou atletas, aquilo que têm de pensar como principal prioridade, passa pelo sucesso esportivo. Isso deve ser a única coisa que deve estar em mente hoje, amanhã, depois da amanhã, nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos. Sucesso esportivo. Não há cá construções nem vendas milionárias. A prioridade do Benfica passa por vencer e conquistar troféus. Nada mais do que isso. Não queria deixar também de falar sobre as novidades de mercado. É certo que na Liga Portuguesa já não pode haver mais nenhuma inscrição a nível de entradas, mas a verdade é que ainda há outros campeonatos onde o mercado está aberto e, portanto, o Benfica pode e vai fazer aqui ainda algumas movimentações fora de horas. Já foi confirmado hoje pelo Benfica a venda definitiva de Jetson Fernandes. O Benfica vai receber 6 milhões de euros e fica com 50% do passe do Internacional Português. O meio de 23 anos vai representar o Besiktas. No entanto, devido ao Besiktas estar, neste momento, com excesso de estrangeiros, ele não pode entrar ainda na equipa e, portanto, vai estar emprestado ao Rizé Sport até ao final da época. Todas estas informações já foram confirmadas pelo Benfica ou pelo Besiktas. Portanto, é um negócio completamente fechado e um caso que está, então, resolvido. Na minha perspectiva, acho que o valor é um pouco baixo. No entanto, também percebo que, uma vez que Jetson Fernandes fez poucos jogos oficiais nesta temporada, acabou por desvalorizar. Além disso, também já tinha um contrato próximo de terminar, apenas e só até 2023. Daí que o valor da transferência não seja muito alto, é esperar que ele consiga se destacar na Liga Turca e depois permita uma nova transferência para, assim, o Benfica receber mais algum dinheiro por este internacional português que, na minha perspectiva, o Benfica devia ter aproveitado mais esportivamente. Falando aqui destes casos mais específicos que eu também quero destacar, os que estão mais longe de mim, o Chiquinho e o Ione González, devem ser casos a resolver rapidamente. Enquanto que Pizzi e Seferovic, um ponto de interrogação, ainda não sabem efetivamente se vão sair ou não. Chiquinho foi devolvido pelo Sporting Braga ao Benfica e a equipa das Águias procura resolver, então, esta situação quanto antes. O mais provável é ir ali também para o campeonato turco ou para o campeonato russo. Mercados onde ele já foi apontado no passado e também no presente, uma vez que há aqui alguns conjuntos turcos interessados em Chiquinho. Já com o Ione González é uma situação diferente. O jogador deve ingressar novamente na América do Sul, onde deverá representar o Deportivo de Cali, um clube da Colômbia, a sua terra natal. E só espero que o Benfica consiga livrar-se deste jogador a nível definitivo, uma vez que não demonstra ter qualidade suficiente para representar o Benfica, nem sequer devia ter sido contratado. Já estes dois jogadores que estão um bocadinho mais próximos de mim, tanto Pizzi como Seferovic, aqui as transferências serão mais difíceis de concretizar. Seferovic está a ser cobiçado para o Fenerbahçe, mas o avançado internacional alvético encontra-se lesionado e dificilmente o clube turco vai avançar para um jogador que neste momento não está bem fisicamente. Recorde-se que o mercado da Liga Turca termina dia 8 de Fevereiro, portanto não sei se Seferovic vai estar a 100% nessa altura, portanto acho muito difícil este negócio concretizar-se. Finalmente aqui a questão de Pizzi, que está a ser apontado pela imprensa turca ao Bazakşehir. Aqui esta situação é um bocadinho mais complexa, é um jogador que já foi terminando no passado o Benfica, a verdade é que nos últimos tempos tem perdido cada vez mais importância. Não tem sido titular, raramente é aposta vinda do banco e assim cada vez perde mais importância na equipa. A verdade é que neste momento Pizzi não pode estar satisfeito com a sua situação, uma vez que não está a jogar com frequência e eu acho que uma saída irá acontecer, seja neste mercado fora de horas ou no mercado de verão, uma vez que o jogador naturalmente vai querer jogar com mais frequência e sendo assim acho que a saída acaba por ser inevitável, sendo agora ou sendo daqui a mais alguns meses, uma vez que não tendo importância no plantel, não jogando com frequência, o Internacional Português creio que vai à procura de um sítio onde possa ter mais protagonismo, onde possa jogar e possa também se calhar receber um ordenado mais elevado numa altura em que já se está a aproximar do final da sua carreira. Enfim, perdoem mais este desabafo, eu sei que têm sido muitos nos últimos tempos, mas infelizmente a situação do Benfica assim o exige. Não se esqueçam de deixar na caixa de comentários algumas das soluções que acham que são determinantes para que o Benfica consiga dar a volta por cima e consiga sair desta situação bastante complicada onde se encontra. Quais é que são os pontos determinantes para ultrapassar esta crise? Partilhem a vossa opinião na caixa de comentários, estou bastante curioso para ver as vossas opiniões. Entretanto, João Mário testou positivo ao vírus, a informação foi dada pelo Benfica no seu site oficial poucas horas após a derrota caseira com o João Vicente. O João Mário começou esse jogo no banco, mas entrou a um intervalo para o lugar de Meite, o Internacional Português é assim baixa para a visita do Benfica ao Tondela em jogo da 21ª jornada do campeonato, marcado para a próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Vitória no futebol funino. No estádio José Martins Vieira, em Almada, o Benfica venceu o Famalicão por 1-0 e colocou-se em vantagem na meia-final na Taça da Liga. Um gol solitário separou os dois conjuntos, apontado aos 36 minutos, com a estreante Jéssica Silva a servir Clói Lacasse, que sem a guarda-redes pela frente, atirou para o gol que valeu a vitória e a vantagem às águias. O encontro da segunda mão está previsto para dia 9 de março, às 11h, em Famalicão. No outro jogo desta primeira mão das meias-finais, o Sporting Braga bateu o Sporting por 3-2 no estádio municipal 1º de maio. Vitória no débito de voleibol, um jogo impróprio para cardíacos. O Benfica venceu o Sporting por 3-2 em jogo atrasado da 6ª jornada do Campeonato Nacional de Voleibol. No pavilhão da Luz, foram os Leões a vencer o 1º 7 por 21-25, antes das águias responderem e darem a volta por 25-20 e 25-23. Com a oportunidade para fechar a partida, a equipa de Marcel Matz perdeu o 4º 7 por 23-25, mas na negra conseguiu superiorizar-se frente ao eterno rival por 15-13. Com este resultado, o Benfica segue no 2º lugar do campeonato, a 1 ponto o líder Fonte Bastardo, mas os açorianos contam com menos um jogo. Triunfo europeu no basquetebol. O Benfica venceu o Trefo Sopote por 76-67 em jogo de grupo K para a 2ª fase de grupos da Fiber Up Cup. Na Polónia, os encarnados foram para o intervalo a vencer por 42-25, vantagem que souberam gerir na etapa complementar, terminando com 9 pontos de vantagem. O benficista Frank Keynes foi o melhor em campo com 25 pontos. Aaron Bossard, 12, e Arnett Hallam, 8, também tiveram contribuições decisivas. Este resultado deixa as águias no 2º lugar do grupo, com 7 pontos, os mesmos que o rival Sporting, mas mais um jogo. O Aralha tem 5 pontos e está em 3º, os mesmos que o 4º classificado, o Sopote. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim, agradeço imenso. Visto que ficaste até ao fim, desafio-te aí a deixar-os na caixa de comentários e a hashtag acorda a benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto, confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!